Impossibilitada de trabalhar de forma fixa por ter que cuidar das crianças, uma mãe tem buscado ajuda para alimentar os filhos e tratar um dos pequenos que possui transtornos de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, como é mais conhecido. Nossa equipe de reportagem foi acompanhar de perto a situação desta família e você confere agora. É numa casa simples, alugada, de apenas um quarto, que vive dona Isabel e seus quatro filhos, três meninos e um adolescente. Mãe solo, Isabel sobrevive com bicos de serviços gerais e do Bolsa Família. Só que o dinheiro não é o suficiente para comprar os alimentos do mês. Há alguns dias, o gás de cozinha acabou e o preparo da comida foi improvisado no fogareiro a carvão. E sempre tenho que estar pedindo ajuda para as pessoas devido à minha condição financeira. O Bolsa Família não dá para resolver tudo. É muitas obrigações que a gente tem que fazer. Isabel conta que hoje depende de doações, pois o pouco tempo que tem é dedicado à criação dos filhos, em especial de um que sofre com TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Não tem como trabalhar. Não dá para sair de casa, deixar as crianças pequenas, porque às vezes ele fica agressivo até comigo, com sua mãe, com os irmãos dele. Na escola, sempre vivo recebendo reclamação da diretora, que às vezes ele fica agressivo lá. Sempre quando falta alimentação aqui em casa, eu tenho que estar pedindo. Aí tem pessoas que me ajudam de coração, tem outras que criticam, ficam jogando piada, mas eu sou uma pessoa que meu coração é... eu não tenho ódio de ninguém, eu entrego todas as pessoas na mão de Deus. Segundo a Sociedade Brasileira do Déficit de Atenção, dificuldade para se concentrar, esquecimento, agitação, agressividade e inquietação estão entre os principais sintomas relatados pelos pais de crianças e adolescentes com TDAH. Há tratamento com medicações e psicoterapia. No entanto, Dona Isabel não tem condições de arcar com as consultas e transporte para cuidar do pequeno. Ainda de acordo com a associação, acredita-se que em torno de 60% das crianças com TDAH entrarão na vida adulta com alguns dos sintomas de desatenção e hiperatividade e que costumam ter dificuldade para se planejar, estudar e manter o emprego. Enquanto isso, Dona Isabel continua aí em busca do tratamento para o filho e pede ajuda para o gás de cozinha e alimentos. Estou precisando muito de conseguir o gás para poder fazer a comida para as crianças e eu queria muito conseguir o tratamento dele, porque eu queria muito levar ele no neuropediatra. Eu preciso de várias coisas, mas o que fala mais alto é a necessidade de alimento. Não tem condição de dizer, não, vou lá no supermercado, vou fazer uma feira de tudo que meu filho precisa. Eles sentem falta de comer um biscoito, assim, às vezes, uma merenda. Não tem, não tem condição de estar comprando. Não tem condição?